Mulher O sofrimento depois Às vezes fico horas pensando O que será de nós três Espero outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Que não sabe a quem está amando Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Que não sabe a quem está amando Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Em você encontrei carinho Paz, ternura e amor Esqueci o meu passado Minha mágoa e minha dor Confesso que na vida O amor estava descrente Você transformou Você transformou o meu viver Por isso eu quero para sempre Você transformou o meu viver Por isso eu quero para sempre Não diga nada Fique calada Tenho medo de despertar Neste sonho maravilhoso Que é viver pra te amar Sentindo no teu corpo o calor A doçura do teu olhar Embriagar-me com teu doce beijo Em teu colo adormecer e sonhar Embriagar-me com teu doce beijo Não diga nada Fique calada Fique calada Tenho medo de despertar Neste sonho maravilhoso Que é viver pra te amar Sentindo no teu corpo o calor A doçura do teu olhar Embriagar-me com teu doce beijo Em teu colo adormecer e sonhar Não diga nada Fique calada Me abrace Me beije com ternura Me aperte Me possua Me ame com loucura Essa vida de minha vida Eu vou por uma estrada estranha Cheia de pedra e espinho Ó minha estrela da guia Ilumina o meu caminho Estou caminhando sozinho Nesse mundo escuro de torro Caminhando vou A procura de paz e amor Caminhando vou A procura de paz e amor Estrelinha do infinito Estrelinha do infinito Que vive no céu a brilhar A paz e o grande amor Por favor, me ajude a encontrar Estou caminhando sozinho Nesse mundo escuro de dor Eu vou por um novo A paz e um grande amor Por favor, me ajude a encontrar Estou caminhando sozinho Nesse mundo escuro de dor Caminhando vou A procura de paz e amor Caminhando vou A procura de paz e amor Caminhando vou A procura de paz e amor Caminhando Chegando do trabalho cansado De surpresa em minha casa entrei Deitada em nossa cama Minha mulher eu encontrei Ela fingia estar dormindo Mas logo desconfiei Vendo o lençol amarrotado Num lugar que não deitei Vendo o lençol amarrotado Num lugar que não deitei Fiquei muito revoltado Com certas coisas que ali eu via Contas de cigarros Contas de cigarros ainda acesam E a certeza que ela me traia E a certeza que ela me traia Mais adorava Mas adorava Feria o meu coração Transformar Transformar o nosso O santo lá No lugar da perdição Vendo o lençol amarrotado No lugar que não deitei Vendo o lençol amarrotado Cantarei Cantarei Meu grande amor Nesta seresta A canção Que retrata Minha dor Sei que em seu quarto Comportado Estás dormindo Dentro dos braços De quem é Meu traidor De vez por todas Apagou-me Da sua mente Nem sonho Eu consigo Aproximar Enquanto outro Ganha o corpo Que era meu Eu tristemente Sigo a cantar Olá Amor Meu ex-amor Estou aqui Aqui Amor Meu ex-amor Eu sofro Por ti Por ti Por ti É um delírio É um delírio Que no meu peito Eu não consigo Sufocar Meu coração Tão pobrezinho Não entende E nem compreende Que tem outro Em meu lugar Até a aurora Que aos poucos Se aproxima É testemunha Desta dor Que me consome Enquanto eu sigo Afagar Dentro da noite Você entrega Seu luto corpo A outro homem Amor Meu ex-amor Estou aqui Estou aqui Amor Meu ex-amor Eu sofro Por ti Por ti Por ti Me lembro Com muita saudade De todas as noites Que passei contigo Eu era o seu esposo amante Além de tudo Seu melhor amigo Hoje por alguns motivos Nós estamos Separados Em nosso quarto Alguns objetos Faz lembrar Nosso passado Em nosso quarto Alguns objetos Faz lembrar Um abraço de flor Aquela camenzola branca Que se esqueceu de levar Era ela que você mais usava Na hora de se deitar Era ela que você mais usava Na hora de se deitar A nossa concha A nossa concha de citim Sempre nos brilha Testemunha das juras de amor Quando nossos corpos se uniam Quando nossos corpos se uniam Nas nossas noites de amor Nesse dia tão triste Eu fico pensando Só em você Esta saudade danada Não deixa eu te esquecer O meu pobre coração De tanto sofrer Já está cansado Enquanto eu viver Enquanto eu viver sem você Eu sei que vou sofrer Serei um homem apaixonado Eu preciso de você Pra me fazer feliz Você é a mulher Que mais quer E que eu sempre quis Eu preciso de você Pra me fazer feliz Você é a mulher Que mais quer E que eu sempre quis Passa o dia e vem a noite E outro dia Logo vem Estou vivendo aqui Tão triste Longe de você Longe de você Me vem Será que este sofrimento Um dia vai chegar ao fim Será que você também Meu bem Mesmo ao lado de alguém Sofre um pouco por mim Eu preciso de você Pra me fazer feliz Você é a mulher que mais quer e que eu sempre quis Eu preciso de você pra me fazer feliz Você é a mulher que mais quer e que eu sempre quis Eu preciso de você pra me fazer feliz Por que você jurou que me amava? Por que você mentiu e me enganou? Você sabia que não precisava, não tinha motivo pra jurar um falso amor Agora fica atrapalhando a minha vida Já não chega o que me fez sofrer Vai embora quantas vezes eu já lhe disse Que é melhor para mim, pra você Meu coração já não custa como antes O seu corpo não aquece mais o meu Os meus beijos são gelados de distante Será que você nem percebeu Vai embora, por favor, me deixe em paz Ver contigo, te amar, não sou capaz Vai embora, por favor, me deixe em paz Ver contigo, te amar, não sou capaz Meu coração já não pulsa como antes O seu corpo não aquece mais o meu Os meus beijos são gelados de distante Será que você nem percebeu Vai embora, por favor, me deixe em paz Viver contigo, te amar, não sou capaz Vai embora, por favor, me deixe em paz Ver contigo, te amar, não sou capaz Vai embora, por favor, me deixe em paz Viver contigo, te amar, não sou capaz Vai embora, por favor, me deixe em paz Água que corre com destino para o mar Te peço, leve todo o pranto que eu chorar Água, meu pobre coração já não fragou Ao ver aquele amor partir pra longe A tempestade dos meus olhos desabou Água, olhando o seu leito a todo instante Vejo refletido o teu semblante A imagem que o amor que se despegue Água, com as ondas a mim traz uma tortura Me faz lembrar a triste desventura Eu choro de saudade Outra luz Água, olhando o seu leito a todo instante Água, olhando o seu leito a todo instante Eu vejo refletir do teu semblante A imagem do amor que se despega Água, tuas ondas a mim trazem uma tortura Me faz lembrar a triste desventura Eu choro de saudade contra amor Eu gostaria tanto que alguém chegasse hoje aqui Pra matar todos os meus desejos E outra vez me fazer sorrir A saudade só me atormenta Não suporto mais o meu sofrer Quero alguém que volte urgente Para acabar todo o meu sofrer Quero alguém que volte urgente Para acabar todo o meu sofrer Tua ausência me tortura A solidão me apapora Os meus dias são vazios Toda noite meu coração chora Eu espero todo momento O meu amor chegar e me abraçar Com alguém que tanto quero Alguém que demora dias pra voltar Com alguém que tanto quero Alguém que demora dias pra voltar É na ausência que a gente sente Se ama mesmo de verdade É na ausência que se descobre Se está mesmo apaixonado Eu estou louco de amor Estou morrendo de saudade De alguém que está distante E alguém que é Minha felicidade De alguém que está distante De alguém que é Minha felicidade De alguém que está distante Meiga, doce e carinhosa Cândida, terno e angelical Lábios sensuais, cabelos negros Corpo perfeito, ex-cultural Voz suave, olhos tristonhos Pés morena, sorriso atraente Mãos delicadas, bustos pequenos Olhar cativante, andar envolvente Bendigo aos céus do Senhor Por esta dádiva divina Mulher santa, que encanta Mulher, mulher de alfina Jovem mulher, sensual Cheia de graça, completa de beleza Joia rara entre a humanidade Pobre a prima da natureza Joia rara entre a humanidade A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL